Salve, salve galera, beleza? Pessoal, hoje eu quero fazer um vídeo conversando um pouco com vocês, fazendo um bate-papo aqui sobre o sistema de anti-esmagamento dos vidros do Tracker e do Onyx, tá? Galera, é muito importante você assistir o vídeo até o final, para você saber quando esse sistema funciona e quando ele não funciona, tá bom? Então, fica até o final do vídeo, presta muita atenção, se ficar alguma dúvida, alguma coisa, comente aí nos comentários, é muito importante, beleza? Bom, o Tracker e o Onyx, eles vêm recheados de equipamentos, tá? Desde as versões básicas. E ele tem um sistema que é o anti-esmagamento. O que é esse sistema de anti-esmagamento nos vidros? É o seguinte, o sistema anti-esmagamento garante, se você estiver subindo o vidro e ele encontrar alguma resistência, como passar na sua mão ou achar alguma coisa, ele simplesmente para de subir e volta, tá? Porém, existe alguns momentos que esse sistema não funciona, tá? E isso é muito importante. Esses dias eu postei um vídeo de uma senhora que colocou a mão no vidro e bateu nas unhas, né? Quase decepou os dedos dela, tá? Então, eu vou falar um pouco para vocês, como que isso aconteceu, o que que isso pode estar acontecendo no seu carro, tá? Então, é o seguinte, o sistema, quando você está subindo os vidros, normalmente você sobe por aqui, tá? Você está subindo, ele encontrou alguma resistência, ele vai parar, vai descer um pouquinho. Porém, esse sistema não funciona quando o carro geralmente está em movimento, tá? Suponhando, você está com um carro acima de 20, 30 km por hora, você está subindo o vidro, ele encontra alguma resistência. Esse sistema anti-esmagamento, a maioria das vezes, para falar todas as vezes que eu testei, que eu vejo as pessoas testando, eles falam, não funciona. Então, carro em movimento, se você subir o vidro, ele não vai ativar o sistema de anti-esmagamento. Ele só vai funcionar com o carro parado e você subindo os vidros aqui. Se você está subindo os vidros, ele encontrou alguma resistência, ele vai parar. Outra coisa também, você está distante do carro, você ligou, ligou o alarme, apertou o botão, está subindo os vidros, está subindo, o vidro encontrou alguma resistência, ele não vai funcionar o sistema anti-esmagamento, ele vai subir de qualquer jeito, tá bom, pessoal? Então, essas são as duas hipóteses. Primeira, o carro está em movimento, está andando, rodovia, cidade, ou o que for, você está subindo o vidro, com o botãozinho, o vidro vai subir e não vai ter esse sistema ativado, tá? Isso aí foi o que a gente fez em testes. Se alguém conseguiu rodovia, alguma coisa, o vidro subiu e bateu alguma coisa e desceu, comenta aí para a gente. Mas, pelos testes que a gente fez, na rodovia, em movimento, ou qualquer lugar, você apertou para subir o vidro, o vidro vai subir até onde ele conseguir, tá? Ele não vai voltar. Outra coisa, está subindo os vidros pela chave, travou o carro, está subindo. Ele vai subir também. Ou seja, o sistema anti-esmagamento só está funcionando se você apertar o botão com o carro parado para subir o vidro. Aí, se você estiver subindo, ele encontrar alguma coisa, aí sim ele vai parar e vai coisar. Eu acho, sinceramente, isso aí é uma coisa muito inútil. Por quê? Porque os mais importantes, que era um carro em movimento, uma rodovia, alguma coisa, ou até mesmo você subir no vidro e às vezes pode ter alguma criança, alguma coisa dentro aí, seria interessante estar funcionando sempre. Porém, são duas, não é bem assim, ele não funciona. Então, para mim, é um sistema que não precisava nem ter no carro, às vezes está até encarecendo o carro. Nem precisaria ter, tá? Muita gente com quem eu falo não sabe nem que tem esse sistema dentro do carro, tá? Então, se você quiser fazer os testes, faz, mas não coloque a mão, não coloque dedo, pessoal. Muito importante, não faça teste com mão ou com dedo. Se for fazer com mão, baixa bem o vidro, sobe um pouquinho para ele já bater na sua mão e não corra o risco de colocar a mão lá em cima, tá, pessoal? Coloca a mão baixo. Se ele parar, você já sabe que está parando. Se não parar, você já sabe que não está parando, tá bom? Muito importante, não fique colocando a sua mão, não coloque a sua integridade física em risco, tá? Foi muito sério o que aconteceu com a senhora. Ela estava subindo os vidros, pegou nos dedos dela, quase decepou. Então, é muito perigoso, tá? Tome muito cuidado. Não confie nesse sistema. Felizmente, hoje a gente não pode confiar muito nesses carros, tá? Bom, eu espero ter ajudado, ter esclarecido as dúvidas aí. Se ficou alguma dúvida aí com você, comente aí na descrição, é muito importante. Se você gostou do vídeo, deixa o like. Se você tem um amigo que tem Onix, tem Tracker, compartilha esse vídeo. É muito importante para a pessoa saber desse sistema e tomar todo o cuidado, tá bom? Bom, obrigado a todo mundo que assistiu os vídeos. Deixa o like, se inscreve. Tem a opção do Seja Membro aí, que você pode virar um membro ou assinante do canal. Isso tem nos ajudado muito. Lembrando, o YouTube, infelizmente, não paga praticamente nada para a gente, tá, pessoal? A gente recebe aí centavo por vídeo. Então, é muito desanimador a gente ter um retorno do YouTube. O único retorno que a gente tem é com vocês, com assinaturas, tá bom? Isso aí nos ajuda muito a continuar com o canal. Se puder, clica aí no Seja Membro. Se você estiver usando um celular iPhone, provavelmente não vai aparecer o Seja Membro. Mas vai ter a opção do Valeu aí no cantinho. Você pode fazer uma contribuição. Também tem a opção aí, na descrição, de entrar em contato com a gente. Caso você queira fazer alguma parceria, alguma contribuição, beleza? Obrigado a todo mundo. Se você também está passando por um problema difícil na sua vida, de depressão, ou alguma coisa, ou algum parente com algum problema assim, tem a nossa amiga Pedrina. O canal dela está na descrição. Confere aí. Com certeza vai te ajudar muito, beleza? E tem a nossa amiga Rosimelo, que trabalha com edições de vídeos e capas. Também tenho certeza que vai te ajudar muito se você estiver precisando desse trabalho, beleza? Obrigado a todo mundo. Até o próximo vídeo. Valeu, falou! Tchau, 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 tchau.